E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? 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 Cê tá batido é porque você olha pro teu próprio vivo Tudo dividido, cabelo, corpo do Neo E o meu cachê com os meus amigos Não vou se compreender, cê tá te batendo meu parceiro E você só tá de drama Eu sou o estilo de passado O monstro embaixo da cama do monstro embaixo da tua cama Você vai ter que entender o que eu faço aqui Eu te mando pro além Entrei embaixo da cama, mas lá não tinha amor Quando entrei debaixo dela, agora tem Agora tem Só que não entende que eu tô calma de monge Cê divide o conto com seus amigos Adivide cada coroa, amigo de copo tem um monte E a vida tá bombando que a sua ideia rasa Então divide os amigos com seus amigos Que eu quero ver quanto o recurso vai voltar pra casa Mas quem que você acha que cê tá chamando de amigo Meu parceiro, por isso que essa resposta da aposta É você que tá escolhendo o errado Os amigos do tipo que dá facada nas costas Eu não, eu sei quem tá comigo Desde o começo, por isso agora ser cuzão Amigo que amigo eu chamo de irmão Porque minha família é desde muito antes da visualização É só a família A não cê tem que entender que eu pronto pro caô A gente tá se massaca Me matar hoje e se inspirarão em mim E vão nascer três maloqueiros amanhã Você vai entender que eu tô te batendo Eu sou a rima cuja Eu tava cego dentro da escrita Mas Jesus me fez voltar a enxergar com água suja Eu não mando rima repetida Resisto com a vida Por isso que agora você vai me escutar Até porque mano, tô em caixa, uma batida Por isso vi todo verso que eu mando, eu vou criar Só que tem uma diferença entre nós Porque quando você rima, você é escudo Eu vou até mandar uma rima repetida Mas não passo minha vida pra lutar quanto tá dos outros Caguejo na pobrecia Encore suas palavras porque a derrota é fria Então agora cê fica quieta Porque cê sabe que cê vai encontrar cama vazia Quando eu chegar em casa Porque sua cova hoje é raça E não adianta mais nem cava Tá vendo, foi falar que no nada vai ser repetido E caga, caga, caguejo nas suas barras Caga, 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 caga Caga, 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 caga Caga, 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 caga A gente me deu uma palavra Minha rima é uma grava E por isso que agora mano Cê vai me escutar E você falou que eu era decorada A caguejada é a maior prova de freestyle Mas aqui é a vida não manda Por isso que agora você vai te amo Calma aí que eu me culho sozinha Mas antes você é conhecida A sua garganta Eu entendi, já vi seu potencial Se caga, caga, caga que manda freestyle E é por isso que cê só caguejou aqui na final Demorou três horas e pra tentar mandar rima boa Não tem problema, então cria outra Mas se caguejar, vai ser mandado versató Se não cair, eu crio outra Só que você sabe que nessa batida eu vou na pé Cripa de segunda é segunda Eu tô aqui todo dia Então eu crio quando a rima eu quiser Sabe que no final, sabe que agora Você sabe que você apanha no caminho Eu tô orgulhosa porque eu cheguei na final E diferente de você, eu não fui fazer pompinho Na hora, o jogo é jogado para quem sabe jogar Enquanto eu faço a linha, ele fala da minha vida Quando eu entro, eu tô na linha, tô na sua pra julgar E não tem problema, fala do perreco Não faz essa cara, não fique discreta Se você quiser, manda outro verso Se cê tem, eu crio porque eu tenho a mente aberta Você tem a mente aberta, tudo bem? Não, não, só que você sabe que esse daqui Que vai ser o seu tormento Você tem na minha frente pra julgar Então na minha frente terá puro julgamento Você tem na minha vida E esse daqui que vai ser o masgrão Você é a puta pra julgar Mas você não tem dignidade, faz isso, ela morreu Ela agora mostrou que não aguentou no X1 Parejal não lançou um álbum Então pra verso bola ela não tem nenhum Ainda tem cara esperando Daqui a pouco eu lanço o meu álbum Cê vai ter outra porque eu tô tendo agora Porque eu crio, pai, eu não trajo O quê?